Pessoal, bom dia pra vocês pessoal Hoje, finalzinho de bom dia né pessoal, fim de dia É hoje né, agora Já são meio dia, bom dia pra vocês pessoal, bem vindos Vocês agora né, gente, seguinte Agora a gente vai falar aqui agora né Sobre o jogo do bicho né Gente, 15 minutos de vídeo Pessoal, seguinte O jogo do bicho né É uma disconia né Em 1993 Eu jogava muito né O jogo do bicho é um jogo né De lotéricos né Que você tem que acertar o número né E da zebra, da cavalo, da meximenta, pica-pau Né pessoal É um ciclo, da tigre, da pica-pau também Filhote né Então pessoal É fácil né gente Eu digo muito com meus filhos Ele almoçou, eu almocei também Eu vou trabalhar agorinha né Nesse vídeo, eu vou ter que ser daqui umas 1h40 Tá Vai dar tempo Tá pessoal, meio dia já Né Vou ter que economizar meu carro lá O N já tava economizando o carro dela né Pra trabalhar também né Nós vamos guiar nossos dois carrinhos Tá Então pessoal O trabalho né O jogo do bicho Eu me lembro Em 1993 Eu olhava até os terceiros vitólicos né O tigre Vou deixar o tigrão falar pra você Como for 9 horas Então pessoal Eu jogava o jogo do bicho Numa boa né Como mais não é difícil né pessoal A gente tem que ter um desastecimento né A gente tá jogando assim com as muitas unções né O jogo do bicho é uma qualidade exterior né E eu vi no Jornal Nacional Bastante tempo né Eu vi bastante tempo no Jornal Nacional Que o jogo do bicho né Tem alguém né Que comete crime no jogo do bicho Tem alguém que faz coisa errada no jogo do bicho né E o jogo do bicho É simplesmente um joguinho Você quer comprar aquela casa própria né Eu queria comprar apartamentos Economizar de cima pra organizar o meu desenho Pica Pau 1999 né Com esse jogo do bicho Ele me ajudou bastante né Ele me ajudou na lotérica né Quando eu fiz a lotéricação né Daqueles tempos Os computadores É bem antigo né Parece ser uma televisão Antigo Tempo da avó né Aí Eu jogava lá de boa né É principalmente assim Que eu jogava né A gente tem uma Superidade né Os jogos eletrônicos né pessoal Esse jogo do bicho Significa um joguinho muito bom né pessoal Esse joguinho é fácil de fazer Você tem que aceitar os números da lotérica né Você tem que ir pra um mega cena né E decidir ações né Foi que eu me aconselhei Bastante tempo né Aquela premiação né Deu zebra né Quando eu fui economizar comida Para comprar para os meus filhos né Fui deu zebra Deu caramba Outras coisas né Aí sprint era uma bebezinha Eu comprei comida para os meus filhos né Pirulito né Meus filhos que eles gostam de Passar de pirulito né Os notete Falou assim pra mim Pai Vou ser jogo do bicho né Dá uma coisa em sonhos né Coisa interessante né O cantinho em venda né Rola assim Isso aí é muito publicado né A gente não tem a felicidade né Como é que é dizer esse jogo né Esses jogos eletrônicos bem velhos né A gente tem uma bonização né Aí ele falou De modo complexo né Esses jogos assim Quando eu jogava bastante Só me lembro que eu teve Três sinergias né Eu economizava cada dinheiro né Os dinheiros são Negais né E aqueles compromissos Que chegam até o outro lado né Que a gente tem que ter Conhecimento né E os jogos Elenco existiu O ano de tal né Ficou muito bom pra mim né Jogar esses jogos né Antigo né Esse jogo do bicho né É uma condições né Que você pode rever Aí né Eu não fico fácil em te jogar né Aí Splitter me ajudou Um tempo atrás né A economizar o jogo do bicho né Eu ganhei três noções né Consegui comprar uma comidinha Os pãozinhos né Aí consegui varilizar né Comprar o jogo do bicho né Lá nos Estados Unidos O jogo do bicho ó Cancelou viu Aí eu vim pra cá Pra Goiânia Quando eu subia a passagem A primeira passagem né Eu jogava né Lá nos Estados Unidos Eles estão me provocando Virar as cenas O Tigrão do Villa Já jogou viu Ele conta pra vocês Daqui a pouquinho Viu Como que ele passou na vida dele né Aí eu tava desempregado lá em casa né Eu não vencei todos os potenudos né Pra Goiânia de jogos perfeitos né Aí teve um problema assim Não tão digitalizadora né Que a gente aprendeu jogar A gente jogava pra propriedade né Aí eu joguei na lotérica Eles risquei a mega cena Quando eles riscam a mega cena Eles ficam cada vez poderosos né A gente tem uma aplicação né Às vezes fica muito complicado A gente ficar jogando luz e jogos né Pessoal De lotérica né Eu fui lá no banco né No banco central do Itaú né Aqui lá em Goiás Lá no pé do Liberdade Seguindo essa ruazinha lá Lá pro Pro São Jato Essa construção Eu encontrei um Itaú Você sabe aquele Itaú Que fica lá Eu jogava viu Eu ganhei três unções né Três cancelações de Goiás né Fiquei que não assistia o jogo do bicho Que eu joguei Lá na lotérica Onde o pai do Havaí fica né Aí eu fiquei lá né Eu fui caminhando assim Os pés do chão Caminhando, caminhando, caminhando Né Até chegar a Goiás Ficar aqui em São Jorge Tem um Itaú bem dali né Tem um do Ron Que o Ron já foi pra lá também O Junior já foi né O Junior me falou que ele conhece Aquele Aquele coisa lá né Aí eu joguei né Eu tentei começar a Mega Sena né As mesmas numerinhos bem pequeninhos né A gente foi no banco né A gente economizou o jogo do bicho né Pra gente deduzir E pra mim deu zebra Deu cavalo Deu boi né Deu Besouro né E também Deu Veado E o último deu Moceiro né Tudo esses jogos lá Peguei os jogos lá do jogo né Caminhei lá pra Goiás Parana e Itaú Né Pra poder jogar maravilhente O jogo né O jogo né Trata-se das maneiras conectadas né A gente fica assim Com prazer A gente jogar né Talvez né Esses jogos né Pessoal Muito legais E bem fácil de jogar né Ele tem suas organizações Importantes também né Como ninguém pode jogar um jogo do bicho Pelo menos antes né Então O Tigrão jogou aqui também Tá Ele vai contar pra vocês Então É fácil né A gente ter Comigração né A gente jogava Muito tempo né Eu fui lá no banco do Itaú Né Consegui pagar Três parcelamentos Deu quinhentos reais né Falei pra especificar As unidades Eu venci pra uma viagem né Eu caminhei pro aeroporto né Com esses Bradesco né Aí botei tudo na mala né Nas minhas maletas Pocurei um hotel pra mim Fui lá naquela região De Rio Verde né Rio Verde né Eu procurei um hotel Eu fui de táxi Sabe aqui né Pra ver se joga Um jogo do bicho né Eu joguei Lá tava fácil né Sabe Resente falou Que ele joga o jogo do bicho Viu Resente do remadrinho Dos meninos lá Dos carrinhos né Eles tão liberados né Não foi a prova do Adan Eles tão liberados né Eles tão arrependidos Que eles fizeram né Lá foi muito bom Pra jogar lá Os joguinhos né Os animais Era tudo na verdade Ganha dinheiro né O dinheiro também Fica Cada vez Assim Reunidos né Fica úmidos Né Principalmente assim Eles tem ações Né Vai se fazer Aí O Adan Jogou o jogo do bicho Viu Joga pra vocês viu Vai ter outro vídeo Sobre o jogo do bicho Né Pra vocês Né Quando eu joguei né O Itaú Eu entrei lá Teve um guarda Falou assim Ô guarda Isso aqui Eu tirei do jogo do bicho Você pode pagar 500 dólares Aí ele deixou Né Sabe que a gente entra nos bancos Tem aqui cheirinho bom Hum cheirinho do banco Né pessoal Fazer um cheirinho lá do banco De novo né pessoal Que a gente entra lá Sente um cheiro Né Cheiro bom Fortável Né pessoal Aí fui lá pagar Não sei Tigrão Tenho acesso pra vocês Pessoal Aqui é o Tigrão do Vila Beleza com vocês Gente Eu vou falar aqui Eu já vim aqui pra Goiás Né Eu acho que em 2003 Eu vim pra cá Né Em 2003 Eu joguei o jogo do bicho Sabia Aí Naquele momento Ficou marcado Fui lá pra lotérica Né Não nessa lotérica Que a pau falou Né Eu fui na lotérica Lá de Estrela do Canedo Jogar em jogo do bicho Né Pra poder ser Exemplo Leitão Né Leitão Ficava lá em Teresópolis Né Aí eu Tentei jogar Verifiquei Verifiquei O valor do parcelamento Né Pra comprar comida Né Comprar comida Que ainda tá faltando comida Pra desgalinha Da fazenda Né pessoal Aí eu tenho que Alimentar minhas galinhas Né Aí Ficou muito fácil Marcada Da minha cabeça Né Que dessa vez Né A gente A gente tem valorização Né E ficou no valorizado Quando eu tinha meu carro Né pessoal Aí Ficou marcado em mim Né Eu tinha meu empala Né Eu comprei minha camionete Em 2008 Né E o time empala Minha empala De falhou Né Aí Joguei lá de repente Apareceu lá Não variável A conta Tava Tava cancelada Tava cancelada Né pessoal Que talvez Né O povo lá Não tem direito Né O povo não Sai fazer aquilo direito Né Parece que esse povo Da loteca É pouco vagabundo Né Parece que não Tenha sorte Né A gente tem A jogada justiça Né A gente Chega da lei do minuto De repente Né As coisas Devam ficar úmidas Né Nossa empresa também Vai gerar Né Essa empresa também Joguei lá O jogo direitinho Lá deu zebra Deu cavalo Deu tigre Deu onça Deu papagaio Né E deu pombo Esses Sete Animais Né Que eu joguei Deu treta Né Comprei Comido de uma boa Consegui avaliar Quanto da gasolina Do meu carro Né A gasolina Ficava por Três bilhões Ó Ficava Pau Três bilhões De gasolina Ó Não acredito Eu fiquei Feliz da vida Ó Ó Três bilhões Fê Fazer muita Coisa Viu Fazer muita Coisa Viu Aí a gente Pensei em chear Direitinho Estão felizes Né Três bilhões Dá pra fazer Tudo de boa Né Esses três bilhões Velho do céu Sacanagem Que esse povo Faz comigo Eu fiquei Indignado Fiquei Feliz Feliz Né Esse jogo Do bicho Me ajudou Bastante Ajudou Tem nosso Amigão Também Pra que Pau Oger Né 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 Então Ajudou Várias Gente Né Pessoal A gente Ajuda Né Eu consegui Comprar Meu almoço Lá Tava Falando Feijão Esses Três Milhões Me ajudou Comprar Feijão Né Aí Eu joguei Que eu quis Eu quis avaliar Né Essa lotérica Né Que a gente pode jogar Né Pra velho Né Pra menor de idade Pra senhor de idade Não Tem que jogar Você pode jogar Quando você quiser Né Eu vou fazer Trinta e pouco ano Agora Né Vou fazer Trinta e nove Agora Dezembro Aniversário Dia nove De dezembro Fazer trinta e nove Eu tenho trinta e oito Anos Né Eu nasci Estados Unidos Sou americano Né Então Eu faço Muitas ideias Pessoal Que a gente Deem relato Né A gente não tem poder Fazer trinta e nove Agora Esse ano Né Esse ano agora Que no dia nove Dezembro Aniversário Sim Então pessoal Vou marcar uma entrevista Comigo Dez minutos Tá Se puder Se o pica-pau Modernar A gente faz Tá Então velho Fiquei tão feliz Esse jogo Do bicho Me ajudou Muito menos Né E ajudou Várias partes da gente Que não fica nem sobrado Né Ainda que o pente Né Sobre Três futebolus Também Você pode pagar Três sensões Que ele tem Assis Pra poder Ter um Arfixo melhor Né Esse jogo Né Me ajudou Vários tempos Né pessoal Gente O Jerry Não sei onde ele tá Né Ele tá Vindo Vem hoje Não sei não Né Então gente Coisa boa Né Esses jogos Aí Né Bom Né O jogo Dos bichinhos Né Gente A gente tem Valiação Né Então Ajudou Muita gente Nessa área Né Ajudou Muitos senhores De idade Aposentados Tendo Nesse TSS Né Ajudou Muito Pessoal A gente tem Mude Número Para saber Então Tchau 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 Foi Isso Desvio Né Gente Tigrão Ficou Feliz Ó Trebilhão Para comprar um carro Uma casa Três missões Né Uma casa Um carro Uma varanda Né Para comprar tudo de graça Né pessoal Esses jogos Aí Muito importante Né Gente Eu vou ser Boa noite por aqui Deixar para vocês Tá pessoal Quem gostou do vídeo Deixe o seu link favorito Tá Se inscreva no canal Ativa o sininho Tá Quem não está inscrito No canal Tá Joguei o jogo do bicho Para tempo Né Melhor dos 23 Dos 23 Ele jogou Né Tchau para vocês Falou